Cara, de Cajazeiras para a Liga dos Campeões, como é que você está se sentindo? Nossa, é um sonho de criança, não só meu como da minha família, né? Trabalhei bastante para isso, estou muito orgulhoso, estou trabalhando bastante para que eu consiga realizar mais ainda os meus sonhos e eu fico muito feliz pelos três pontos, os primeiros três pontos da Champions League vamos trabalhar firme para que a gente possa continuar somando É óbvio que o teu momento é especial Seleção Olímpica, primeiro gol pelo Porto já saiu Liga dos Campeões E assim, eu estudei um pouco a tua história, li um pouco a tua história você quase parou de jogar em 2017 como é que isso significa para você, especialmente com tudo que aconteceu na tua vida, cara? Então, aconteceu tudo muito rápido na minha vida essa semana fiquei muito feliz, estreiei na Champions com a camisa do Porto é camisola eu ia falar, mas estou no Brasil com essa camisa do Porto, fico muito feliz pela convocação, pela minha primeira convocação também estou muito orgulhoso, cada vez mais realizando meus sonhos fico muito feliz em marcar meu primeiro gol também, né? no jogo passado estou muito orgulhoso de mim mesmo, do meu trabalho continuar firme assim e quando eu quase parei de jogar futebol foi quando minha mãe faleceu, né? eu fiquei sem chão, estive aqui para Fortaleza, quase que eu não volto mais para o Fluminense só que minha esposa, meu empresário, eles me ajudaram bastante falou que lá de cima ela vai ficar muito orgulhosa de mim pelo que eu venho fazendo e tudo isso eu faço tudo por ela, né? eu estou aqui, espero que ela esteja orgulhosa de mim e é isso não quero te ver chorar, não quero te ver chorar estava quase já estava quase em você Evanilson você foi muito bem recebido, dá para ver principalmente nas suas redes sociais a integração que você teve com o Porto já falei com o Sérgio Conceição também, já tive a oportunidade de perguntar e ele te elogiou bastante como é que você está se sentindo nesse momento de início de caminhada na Europa? já vi que você está falando camisola já está bem habituado ao português de Portugal? sim, sim, eu estou cada vez mais me habituando o grupo me abraçou, é um grupo muito bom a equipa, a equipa maravilhosa me abraçou estou aprendendo muito com o Sérgio Conceição no dia a dia com todo o trabalho dele, é muito importante para mim eu venho evoluindo nessa caminhada e é só continuar trabalhando que vai melhorar cada vez mais sabe que você deixou muita saudade na torcida do Fluminense dá para acompanhar ainda o antigo clube? sim, sim, todo jogo eu acompanho a torcida tinha um carinho enorme por mim, eu saí de lá eu trouxe minhas camisas do Fluminense vou fazer um quadro, vou deixar aqui na casa vou continuar torcendo sempre sempre que der para acompanhar, eu estou ligado mandar um abraço para a torcida lá do Tricolor valeu Ivanilson, obrigado hein cara